. Até meu, meia que é. Olha, manda-me e-mail para só saber. Os putos estão na boa, tipo, já. Pá, não, eu levei o meu cão ao veterinário e depois o gajo, tipo, meio que partiu uma perna. Arrojar lagareiro, é um prato lá que a minha prima faz muito bem. Não é o que se sabe, é vidro martelado, outras vezes é vidro fosco. O gajo vai sendo por aí. Até mais. Tenho, tenho. Está aqui. Pá, esqueço-me sempre da máscara. Está meio... Está ali no... Estão, meu. Manda-me aí uma cidade, se achou aí. Pá, o gajo tem que andar protegido, não é? Obrigado. Era isto que eu precisava. Assim, sim. Isto é que é vida. Não pode servir. O gajo agora precisa de máscara que está meio para tudo, meu. Até para pedir cerveja. Empréstimo a sua máscara. É só para ir ali ao bar e eu já lhe... Empréstimo a sua máscara para ir ao bar. Mas o que é que eu vou fazer com a máscara? Vou-lhe roubar a máscara? Epa, que egoístas, meu. Não faças como eu. Protege a tua saúde e a dos outros. Tchau, tchau.